E aí, seu louco! Você ainda não é inscrito, mano? Aproveita e se inscrever e ative aqui o sininho das notificações. Tem que ativar pra receber as notificações, rapaziada. E aí, boleragem! Beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2019, rapaziada. Mano, é muito prazer ter vocês aqui acompanhando meus vídeos aqui no canal Negrete Android, rapaziada. Mano, hoje eu vou passar umas dicas aqui pra vocês, mano, de como eu estou farmando as minhas GPs. Mano, tá funcionando demais. São umas dicas, assim, bem simples, mas quando você coloca em prática, você vai ver que são bem tops, bem importantes mesmo, mano. E eu gostaria da ajuda de vocês, mano. Vamos fazer uma troca aqui no meu canal, certo, mano? Eu ajudo vocês com essas dicas aí e vocês me ajudam aí deixando o like no vídeo, beleza, rapaziada? Mano, então eu conto com a ajuda de vocês, mano. Tamo junto, eu sei que vocês são um inscrito top, mano. Então, o que eu queria falar pra vocês, rapaziada, de como eu estou farmando aí as minhas GPs. Pra quem não sabe, mano, essa semana eu gastei 450 mil GPs ou mais, pode ser até mais, em busca aí do Maradona, mano. Então, eu não consegui tirar Maradona, um jogador aí que eu sou fanzaço aí. Infelizmente, não consegui, mas tirei três lendas, mano. Sempre que eu parava a pena, valeu a pena, mano? Não sei. Mas eu me arrependi bastante de pegar só essas 450 mil GPs aí. E ontem, mano, comecei a farmar tudo de novo, mano. As minhas GPs aí. E praticamente, se eu for colocando papel aí quantas horas eu estou farmando, dá mais ou menos, em média, entre 6 horas, 7 horas farmando GPs, rapaziada. Então, assim, eu uso aplicador automático? Uso, mano. Mas, assim, rapaziada, tem pessoas falando, Ah, né, Gretchen, no meu smartphone o clicador automático não é compatível. Galera, eu vou falar um negócio bem, assim, bem besta, assim, pra falar a verdade, mano. O clicador automático, ele ajuda? Sim, ajuda bastante, certo, mano? Mas também não é tudo aquilo, aquele salvador da pátria, mano. Eu só uso o clicador automático, mano. Por exemplo, na hora que eu for dormir ou quando eu vou pro colégio ou alguma coisa do tipo, vou na igreja e tal, aí eu deixo o farmando lá. Mas quando eu estou mais tranquilo, eu não vou apertando ali no celular e ver o que eu vou fazendo. Bom, a dica que eu vou falar pra vocês aqui, mano, é no campanha, certo? No modo campanha, sim. É aí que eu estou farmando mais muita, muita GPs mesmo. Vocês vão ver agora no vídeo aí. Vai terminar uma partida aí. Vou fazer uma partidinha bem top aqui pra vocês. E vou mostrar pra vocês, mano, que é bem básico mesmo. Não é aquela coisa, ah, Gretchen, não ajuda. Não, vocês vão conseguir fazer. São três dicas bem importantes, mano. Vocês vão ver que você fala, caraca, mano, não é tão difícil assim, beleza, mano? Então vamos parar de enrolação sem mais delongas e vamos pro vídeo. E não esquece de deixar aquele like pra ajudar o canal Negrete Android. Beleza, então, rapaziada, tamo junto, é nóis e bora pro vídeo. Bom, rapaziada, então estamos aqui no nosso lindo e querido PES, né, mano? Então vamos lá para o modo campanha, onde que eu farmo as minhas muitas GPs, né, mano? Vocês estão vendo ali, eu estou com 42 mil GPs, mas lá na frente, no final do vídeo, vocês vão ver quantos GPs eu vou farmar aqui, mano. Vocês estão vendo aqui que eu já estou classificado ali para a próxima campanha, né, no nosso próximo nível ali, vou pro nível 27 agora. E vocês podem ver meu histórico ali, mano. Eu estou com quatro vitórias, três empates e somente duas derrotas, mano. Cara, no modo 20 pra cima, o bicho pega de um jeito, meu amigo. Então vamos lá. A segunda dica, né, que eu falei pra vocês que a primeira dica é vocês não podem ter preguiça de estar farmando GPs, né? Tem que ter um pouco de empenho aí, se vocês quiserem montar um time bem legal, né, mano? Então a primeira dica é não pode ter preguiça. A segunda, mano, é ter um treinador aqui com algumas qualidades, assim, boas e razoáveis, certo? Vamos lá ver então. Vocês estão vendo aqui que a formação do meu treinador é quatro, quatro zagueiros, né, contando com os dois laterais. Dois volantes que pra mim servem de meio campo armador, certo? E tem um ali que um jogador ali, um meia ali que distribui ali a bola para os nossos atacantes que eu, pra mim, ele é muito bom. Já mostro aqui pra vocês. E vamos ver aqui a qualidade do nosso treinador. Olha só, mano, ó. Eu paguei simplesmente, rapaziada, sete mil GPs nesse treinador, mano. E pela qualidade, ele merecia ser um pouco mais caro. Mas, olha só, mano. Sete mil GPs e um treinador bem bom, mano. Olha só. Ele tem um contra-ataque bom, tem o passe curto, também é muito bom. Ele valoriza ali o meio campo, mantém a formação. E olha só, pressão na frente. Isso aqui é importante, rapaziada. Quando tem o tiro de meta do teu adversário, ele vai sempre manter ali a pressão na frente do zagueiro. Então, isso faz com que o time adversário bata o tiro de meta jogando para o meio campo, não jogando para os laterais ou para o zagueiro ali, mano. Bem importante isso aqui. Então, cara, olha só. Esse treinador aqui é um treinador bem barato, com as informações básicas mais boas. E uma formação ali, cara, se você for parar para pensar, muito boa. Porque tem três atacantes. Um meia. Vamos colocar ali como um meia atacante, né? Que é esse japonêsinho aqui, ó. Ele funciona como um meia atacante. E esses dois aqui de baixo, rapaziada, eles fazem a parte de volante e ao mesmo tempo de meia. Então, o que eu vou falar para vocês? A terceira dica é aqui, mano, ó. Vamos supor que o time adversário bata um escanteio na tua área e sobra aqui para um desses dois volantes, certo? Então, um desses dois volantes, ou os dois volantes, para falar a verdade, tem que ter um passe ali razoavelmente bom. Vamos conferir então, rapaziada. Estamos aqui com o Costinha. Eu nunca vi esse jogador na vida, mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele tem que ter no mínimo ali 70 de passe. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que ele tem 70 de passe. Passe rasteira 70, passe alto também 70. E ele tem um controle de bola muito bom, 75, 76. E a mesma coisa, sim, com o nosso outro meia ali, né, cara? O nosso outro volante. Então, aqui, ele vai tocar a bola para o nosso meia atacante, que é para esse japonês aqui. Esse japonês precisa também ter uma boa qualidade, certo? Esse japonês aqui é muito bom, gosto muito dele. Por quê? Vamos ver agora, ó. Primeiro que o passe dele já é muito bom. Muito bom mesmo. E o controle de bola também dele é muito bom. Para um jogador de bola prata, ele é excelente. E olha a velocidade do menininho. 87 e 90, mano. Então, o que vai acontecer? Quando tiver um contra-ataque, os meus meias vão tocar para o meu meia atacante, para esse japonês aqui. Esse japonês vai distribuir aqui, ou para o Gervinho, ou para o Berrio. É, o Berrio mesmo, aquele do Flamengo, mano. Se você olhar aqui, o Berrio, ele é bola bronze, certo? Mas ele tem umas qualidades aqui muito boas. Por exemplo, aqui na velocidade. 94 de velocidade, 91 de explosão. Assim, a mesma coisa com o nosso querido Gervinho, né, mano? O Gervinho aqui é um bola ouro. Mas ele é muito bom, mano. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês. Calma aí, deixa eu parar, parar aqui. Pronto, parou. E olha só a velocidade do Gervinho. 90. Velocidade 92 de explosão, certo? Então, e depois finalizando aqui, o nosso centroavantão, né, mano? Esse centroavantão tem que ter aqui, no mínimo, 80 ali de finalização para estar ajudando ali a fazer os gols. Vamos ver se ele tem? Ó, 82 de finalização, rapaziada. Então, o que vai acontecer? Vamos supor que tenha o contra-ataque nosso aqui. O time adversário cobrou um escanteio. Sobrou no pé aqui dos nossos meias aqui, que vai distribuir para o nosso japonês, certo? Que vai distribuir depois para um dos nossos dois pontos aqui, velocista, que vai fazer o cruzamento alto ou baixo para o nosso atacante, mano. Então, mano, se você botar tudo isso na prática, você vai ver que vai dar muito certo. E eu vou estar mostrando para vocês agora. Falta simplesmente mais uma partida aqui para a gente finalizar, certo? E vou mostrar para vocês que vai dar muito certo. Vamos lá, então. Encontramos aí um time muito mais forte do que o nosso, 1742 de força. Vamos dar uma olhada aqui no time dele. Provavelmente o time dele vai vir com muita apelação, mano. Cristiano Ronaldo, Ronaldinho. Mano, será que o nosso time é capaz de bater esse timaço aí, rapaziada? Bom, começou a partida aí, mano. Praticamente, né? Basicamente, eu não vou deixar rolando aí a partida inteira, senão o vídeo vai ficar muito longo, né, rapaziada? Mas eu vou dar um corte aqui no vídeo. Quando o jogo estiver acabando, eu volto com vocês aí, beleza? Bom, galerinha, o jogo está acabando aí. Como vocês viram, já está 4x1 para a gente. E o nosso time acabou massacrando aí o nosso adversário. Como eu falei para vocês, né, rapaziada? O nosso time não vai ser imbatível, né? A gente não vai ganhar todas as partidas. Claro que a gente vai perder uma ou outra. Mas com uma formação boa, um técnico bom, com jogadores ali que obedecem taticamente o que o treinador pede ali, que é a marcação na frente, poça de bola, tudo mais. Vocês podem ver ali, ó, que a nossa poça de bola ficou com 51%. Tivemos 7 chutos ao gol. Então, mano, realmente funciona. E bora lá pegar nossas delicinhas moedas. Moedas MyClub não, né? Nossas GPs, né, mano? Vamos lá, então. Belezinha, então, rapaziada. Nível 27. Já conseguimos aí subir para mais um nível 27. E mais 23 mil moedas MyClub não. Mais 23 mil GPs, né? Então, vamos lá. Vamos ver a nossa... Essa equipe também deu uma subida ali no entrosamento do time. Vamos ver quantas GPs tem aqui, rapaziada. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Como vocês podem ver aqui, tem bastante, hein? Tem bastante GPs aqui. Vamos receber tudo. Vamos ver quanto que vai dar tudo. Vai dar 115 mil GPs. Vamos receber, né, mano? Vamos lá. Então, vamos para 157 mil GPs, rapaziada. Mano, isso jogando em 7 horas ali o PES, né, mano? Então, tipo assim, se você tiver mais disponibilidade para jogar o PES, você consegue fazer 200 mil num dia brincando, né, rapaziada? Então, é isso aí, né, rapaziada? Espero que essa dica aí que eu passei para vocês seja muito importante. Tomara que dê certo para vocês e que vocês consigam farmar muitas GPs aí e montar um timinho legal para quando eu estiver jogando aí contra inscrito, você jogar contra o meu time aqui no meu canal, beleza, mano? Só não esquece de deixar o like. E se você é novo aqui no meu canal, aproveita e se inscrever. E lembro, galera, vocês aí de se inscrever e também ativar o sininho das notificações para quando eu lançar um vídeo aqui e o YouTube já notificar você aí que sair um vídeo novo aqui no meu canal, tá bom? Então, é isso aí, rapaziada, mano. Muito obrigado. Deus abençoe vocês aí. Mano, até o próximo vídeo. Falou e até a próxima. Tchau.